É sempre fantástico nós que podemos partilhar a nossa experiência de vida com pessoas de outros ramos, e que acabamos por servir de exemplo e acabamos por trazer mensagens inspiradoras também, vindas da plateia, vindas dos outros oradores, o que é ótimo. Se querem lições de vida, tal como eu vou levar para casa, venham à próxima conferência.